Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cyberpunk 2077, senhoras e senhores. No vídeo de hoje eu vou ensinar como vocês pegam a arma, a jaqueta e o carro do Johnny Silverhand. Um carro que é um Porsche, ou uma Porsche. Porsche é masculino ou feminino? Eu não sei, responde aí se Porsche é masculino ou feminino que eu realmente não sei. Enfim, manos, a gente vai fazer essa missãozinha. Ele começa por uma missão principal, então sem falar muito do roteiro principal, eu vou ter um momento que o Johnny vai falar com você e vai falar que ele precisa conversar com a Rogue. E aí vai te liberar essa missão que tá aparecendo aqui em cima de mim, Shipping In. Mesmo no jogo em português o nome fica esse Shipping In, tá? E você vai fazer essa missão e caso você só queira o segredinho, o segredinho é vir fazer essa missão e deixar o Johnny tomar o controle, tá? É isso. Ah, não quero ver? Você pula direto pra etapa aí onde já vou tá com a arma e tal, certo? Aí, o Johnny chegou. Ok, vambora. Beleza, a gente vai tomar as pílulas da Missy. Resumidamente o que a gente... Nossa, que foda. Ué, tu tinha saído? Vai, beber o quê? Deu um Johnny Silverhand. Blue Gas, tequila tradicional. Blue Glass. Blue Glass. Que da hora, velho. Resumidamente o que a gente fez é tomar uma pílula vermelha, que é a pílula que solta o Johnny, mas essa pílula, em teoria, ela me mata antes. Ela me mata mais rápido. E a gente tá com a V, mas o Johnny tá se enxergando ali. Mais uma dose. É pra já. Caralho, caralho. Caralho, cuidado, tá maluco. É, eu acho que você tem que dizer o que a gente tem que fazer. Johnny impunecido, velho. Cassius Rider, esse nome significa alguma coisa pra você? Esse nome significa alguma coisa pra você? Uhum. O da Tattoo, né? Onde que tu ouviu esse nome? Tem uma história. Onde eu acho ele? Tem um estúdio lá em Watson, na rua Pershing. Nem fudendo. De qual vai ser? O bodão ou a outra? O bode ou a outra? Ai, caralho, o bode, vai. Rodão, é mais minha cara. Ela vai adorar. Não duvido. É o Johnny fazendo tudo no corpo da V, velho, que... Eu soube que ele trabalha com Smasher. Mas tu não ouviu isso de mim. Ae, quem é a do meu? É, dá pra dizer que a gente tem coisa em comum. Ruby Collins. Grayson chupou meu pau por tavela depois que comia ela. Eita, nois. Eita, nois. Ae, credo. Ae, o Zé Cachaço. Ae, deixa por você cair. Ah Europei, ae é bóton. Ahora, tá bastante. para onde? Ahora, para o cairá? Ahn... Simão! Simão! Ahora, vai, passa pra si. Ah Shell! Eitaaires! Quanto? É uma olhória? Eita! Esquerda. A fila vermelha. Eu te conto o que eu vi, e você me mostra se eu tinha razão. Só preciso resolver um negocinho primeiro. Eita, caraca! Aí, tira as patas da Ruby, porra! Ela não vai contigo pra lugar nenhum! Ela tá no horário dela, valeu? Eu... Porra, que saudade disso. Caraca, que saudade disso. Hahaha. Te esperando do lado de fora. Eita! Eita! Johnny Silver, foda-se! Caralho, que missão viajada, velho! Mano, isso é muito pesado, caralho! Ah, não aconteceu nada! Porra, Johnny! Caralho, que merda! Caralho! A gente podia ter morrido! Ruby... Eu vou chamar... Vou chamar... Ruby, se concentra. Precisa falar com o Grayson. Eita! 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 Você não me parece surpresa, eu tô me sentindo na merda. Não parece novidade pra você. Já foi, mas não é mais. Você nem deve se lembrar. Só de uma coisa ou de outra. Não de tudo. Ainda bem. Ele me ligou cedinho. Só que no caso, eu achei que era você. Daí eu pensei... Que graça! Pena que encheu muito a cara. Quis ver com os próprios olhos, né? Curiosidade mórbida. Uhum. Eu achei o Johnny Silverhand. E do Smasher? Ele falou alguma coisa? Pois é. Não sabia que ele ia voltar pra N.C. O Johnny encontrou um jeito de chegar nele. Peraí. O Grayson. Deramiah Grayson. Trabalha pro Smasher. O Johnny ficou sabendo por uma stripper. Sabe-se lá como. É bonique. Só isso. Mesmo assim, eu vou ver o que consigo. A gente vai pegar esse filho da puta. E tem como eu ajudar? No seu estado? Você está praticamente inútil. Te dou uma ligada quando eu descobrir. Tá bom. É inacreditável esse bosta está escondido na sua cabeça. Nossa. Tá como o Gorfa, né mano? Tenho muito nojo de vômito. Puta que pariu. Ai caralho. Ai cara. Tu me enganou. Era só pra conversar com a Rogue. E eu conversei. E a stripper? E aquela briga? E a tatuagem? Foi tudo necessário. Eu tinha que mostrar a real pra Rogue, né? Ai cara de pau do caralho. É bonique? A pista do Grayson é uma pista do Smasher então? Tu tá de sacanagem, né? A Rogue acreditou em mim. Para de chororô e vamos meter o Delta. Vambora. Ai Johnny, Johnny. Espere um dia até a Rogue ligar, beleza? A gente vai dar um passar o tempo aqui. Mandar 24 horas. Eu só tenho dado um pra trás, ok. E fale com a Rogue. Oi, vê? Envejequei o tal Rogue. O que é de lugar é esse? Tem um toro aqui nos contatos. O Grayson parecia familiar pra um amigo das ativas. Ele deu uma pesquisada. Achou alguma coisa? Uma exceção das dobras. É a área da Maelstrom. Então, tu achou o Grayson? Ele tá mesmo envolvido com o Smasher? Me encontra na Afterlife. A gente conversa. Pode deixar. Só que eu acho que meu jogo deu uma bugadaça. Ela deu uma bugadaça. E aí? Tá melhor? Não. Beleza, voltei aqui direto na Afterlife. Vamos encontrar com a Rogue no rolê. Novamente. Tudo isso é uma missão sequencial secundária, né? Então não tem muito segredo, não. A parada é só o X da questão. É isso. Você tem que deixar o Johnny te comandar, né? Beleza. O quê? Algum detalhe que você deixou? Cheio de ar. Vê. Crispim Wigan. Ele tá ajudando. Fala, Vê. E aí, Willen? Eu soube que tu tá caçando o Smasher. Né, John? Pronto? A gente conversa no caminho. Vai que ele responde. Melhor se concentra. Bora nessa. Vamos nessa. A gente manda os drones primeiro pra garantir que nós vamos se enfiar numa enrascada bizarra. Eu adoro a ambientação desse jogo. Olha esse bar, de maneira geral, que da hora. Tipo, a galera toda trocando ideia, bebendo, fumando, tudo. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Esse feeling é muito passado. Você volta mais tarde? Não sei. Talvez. Não precisa esperar. Como que o Wayland te ajudou? Ele garantiu que o Grayson vai estar em casa. Então tu sabe onde procurar o cara. Esse já é um momento importante. Ah, tá. A gente já liberou a primeira peça do Johnny, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. A primeira peça do Johnny que a gente libera é o óculos dele. É o óculos de aviador do Johnny. Aquela hora que ele pegou no carro, já foi o primeiro. Vamos lá que tem mais. Escolhei uma coisinha. Experimenta. Essa jaqueta é do Johnny? Uma réplica, feita sob medida. A verdadeira deve ter se desintegrado há muito tempo. Valeu. Da hora. E agora então estamos com a jaqueta do Johnny Silverhand. Aqui ó. A réplica da jaqueta, né? 96 de armadura. E redução de dano de explosões, né? Olha que da hora, velho. A ombreira. A parte interna do peço. Porra, muito foda. Tá maluco. É muito da hora. Eu tenho essa jaqueta aqui também que é a poliamida bem reforçada também. Que é bem legal essa aqui ó. Purple Symphony. Mas você vê como tipo, perto da jaqueta do Johnny, nem um pouco, velho. É muito da hora. Muito foda, né? Olha o personagem inteiro. Aqui a minha calça não tá muito bonita não. Mas mano, mas tá muito da hora mesmo assim. Beleza. Vambora. Sobe aí. A gente fica roda com a Rogue. O que é que o Johnny te falou de mim? Eu sei que vocês vivem tricotando. Vivem tricotando. O Johnny fala dele mesmo o tempo todo. Ele disse que você é a melhor. Alguma ideia de quais são suas intenções do Greyzone. Falar que o Johnny fala dele mesmo o tempo todo. O Johnny só fala dele mesmo, na real. Hum, sei. Tu quer mesmo fazer isso? Ué? Dando pra trás agora? Não. É só que... Não quero que o Johnny abuse de você. O Adam Smasher é problema dele, não o seu. Se acha mesmo? Só tô tentando ser justa. É um pouco estranho tu não ter achado o Smasher antes. Já pensei no assunto uma vez ou outra. Mas nunca fui atrás dele de fato, né? Escuta só, Vê. O Johnny ter voltado muda tudo, tá bom? Tá, beleza. Acredita, eu saberia. A gente fala disso depois, então. Essa aqui, no final dos contos, eu acho que é a parte mais importante da parada agora, porque agora a gente vai primeiro liberar a arma e em sequência vai liberar o Porsche. A Porsche. O Porsche. A Porsche. O Porsche. O Porsche. A Porsche. É... Depois disso, aí a gente libera o carro e... E o carro, na verdade, ele é muito relativo, porque tem carros melhores... A arma, ela é muito boa por um bom tempo, né? Quem usou o revólver do Johnny, mano, o bagulho é louco. Ah, posso ir pra viagem. Pô, tô vendo que tá demorando? Será que eu tô chegando? Eu tô lá, pô. Tá, só dá pra vir até aqui. Pode ser nosso dia de sorte. Detonar o Grayson no Smasher numa tacada. O filho da puta deve tá aqui em algum lugar. Tá, podemos começar. Aqui tem rato pra caralho. Melhor esperar até anoitecer. O Smasher ou o Grayson pode dar as caras. É, talvez. Mas não fica na esperança. Eu não quero dar mole em plena luz do dia. É, não tem como melhorar. Vambora. Queria ter marcado aqui a noite, né? No lugar de ficar o dia inteiro parado esperando. Mas tudo bem. A Maelstrom protege as docas e você me protege. Bora, vamos! Ela tá nervosa. Protege ela, só pra garantir... Porra, mas pera aí. Cadê minha arma? Tá maluco, irmão? Eu gosto muito do meu fuzilzinho nessa build. Eita, este posezão! Beleza, pessoal! Saiu, saiu deste pose. Vamos começar a dar as coisas de baixo aqui. É isso aí! Vambora Ah, eu fiquei sem munição, se pá Bicaco, tá carregando X, barrei no botão e troquei de arma sem querer Caralho, o MyStorm não deu uma treinada, esses caras do MyStorm estão mais fortes Tô impressionado, sério Beleza Tá batendo aqui Beleza Chegando, vambora Vamos dar aquela luteadinha sempre, né chat Beleza, a gente tem habilidade pra abrir isso aqui Beleza Parece que eles estão se escondendo no navio Tá, vamos ver o que dá pra descobrir Bem aí, na direita Olha Nem é tão bonito Tá bom Por que tu tá fazendo isso? Vingando, Johnny O ator viu isso? O Grayson, pois é Não, não isso O doisão tá atirando em mim com a minha arma É Tem que ter Pegamos Show Ela chutou a arma A arma está por aqui Minha nossa Pegar a arma Acho que não é sua Vamos com calma Vamos com calma Ou eu vou fazer outro buraco em tu Grayson Ah, Rogue A gente não tá mais jogando no mesmo time Isso nem me surpreende É bem a sua cara apunhalar aliado pelas costas Cadê o Smasher? Se fosse você Começaria a falar Vambora Esse teu ferimento tá feio pra caralho E eu não tô vendo ninguém aqui que vai te ajudar Mas é sempre bom conversar Já parou pra pensar como a Rogue sobreviveu depois de atacar a torre? Como ninguém conseguiu caçar ela? Só ela dentre todos aqueles lixos da Atlantis? Porque eu sei Faço uma boa ideia de até onde ela foi pra conseguir ficar no conforto Quem ela dedou Ou que buceta ela teve que chupar pra... Onde é que tá o Smasher? Com os Arasakas Mas tu já... Com os Arasakas E quando ele vai voltar? Nunca O Adanzinho acabou de ser promovido a chefe da segurança de lá Ele nunca vai voltar pra essa pocilga Eu só fiquei pra trás pra resolver as pendências dele Porra! Pode reclamar à vontade Vocês não vão tão longe O Smasher já era pra vocês Mas não fica triste Ele vai até vocês Ele curte resolver esse tipo de coisa pessoalmente Tu vai levar a gente pro Smasher, seu bostão? Seu bostão Mesmo se eu quisesse Ele não confiaria em mim Hein? Por que você tá tão interessado no Smasher? Eu não tô Quero saber do Silverhand E o que que aconteceu? A Rogue tá muito bugada Johnny Silverhand? O que você quer saber? Tua arma era do Silverhand Tu também é fã dele, é? Foi o Smasher que te deu? Foi sim Recompensa Por um bico bem feito O Smasher já te contou o que ele fez com o corpo do Silverhand? Tu gosta dele mesmo, hein? Tá querendo exumar o maluco? Ou só quer saber como ele morreu afogado no próprio mijo Com os neurônios desintegrados pelo psicófago? O que que fizeram com ele? Tá nas terras baldias Perto dos campos de petróleo Enterrado num canto É só seguir pro norte e andar pro aterro Se cavar direito vão até achar um braço de prata fedido a merda Ouvi o suficiente Acaba com esse filho da puta Tô com vontade de arrancar o senhor Só de olhar pra ele Não, espera Eu ainda O Silverhand Tu curte ele, né? Posso te arranjar um negócio Ó, e aí você pode sacar a arma e matar ele Ou você pode abaixar a arma e falar É seu dia de sorte Tu é muito trouxa ver O que eu prometi No container Naquele elevador pórtico ali O que tem nele? Tu vai ver O cartão de acesso tá bem aqui Toma Mas que porra? Novo item recebido O container pórtico É um... acho que esse aqui embaixo Isso tudo é perda de tempo Ainda não tem pista Nenhum lugar pra ir Caralho Tem que achar o container Conta pra ela O Johnny disse que você ainda vai pegar ele O Johnny não tava só querendo vingança Ainda deu pra descobrir algo Bom, a gente descobriu alguma coisa Uhum Que jogaram o corpo do Johnny fora Como se fosse lixo O Smasher... Caralho, você não entende? Não tem a ver com o Smasher Ele é só a porra da ponta do iceberg Mesmo que a gente pegue ele O que isso resolve? Não tem por que ficar Tô vazando Não tá nem curiosa? Vamos a... Tchau, Vê Beleza Deixa ela em paz, Vê Ela vai superar Mas nessas horas ela prefere ficar sozinha Tá Já entendi Tem que descer aquele container de algum jeito Se tiver alguma coisa minha nele eu quero de volta Tá, tô procurando painel de controle Beleza Deixa eu só já equipar a pistola do Johnny Ah, ela já entrou já no lugar da minha Aqui, ó Malorian Arms Iradíssima É essa, né? É E aqui, ó Vocês sabem que essa arma além de ser muito forte, né? Ela é muito... Olha como ele recarrega Caralho Você já viu a gameplay com o Johnny aí, você tá ligado qual que é a fita A gente vai subir aqui agora Liberar o painel Prontinho Vamos fazer isso de forma segura Beleza Caralho, acho que eu sei o que é Olha só o que temos aqui Oh yeah, babies Tem um carro Tira esse pano daí Tira esse pano daí Beleza Meu carro Entra aí Eu até deixo tu dirigir É, rapaze Ronca quer uma beleza Hummm Beleza Vamos ver lá onde eles plantaram meu rabo Ai Ai Péssimo lugar pra dirigir, calma Olha a Porsche, meus queridos Que coisa incrível Porra Foda, né? Bom, vocês já vieram até aqui agora comigo Já ensinei a liberar A arma, o óculos A Porsche, a jaqueta Agora a gente vai que vai finalizar essa missão, né? Mesmo assim eu tentei levar ela pra ver um filme comigo E aí? E não deu em nada Como sempre Ó, o carro não anda muito não O outro carro que eu ensinei ele anda melhor Mas mano, mas ainda assim é muito estilo, né velho? Você tá com óculos, com a jaqueta, com o carro E com a arma do Johnny Silverhand, quer dizer É da hora, né velho? Pior do que eu pensei Lembrar que o corpo dele tá aqui há 50 anos, né? Tá, deve tá por aqui em algum lugar Não acredito que se deram ao trabalho de vir até aqui É melhor do que o lixão onde me largaram Encontre o túmulo do Johnny Então é assim que funciona Não tem nada aqui O que que tu esperava? Uma lápide? Uma cadeira? Uma flor? Não, eu... eu sei lá Alguma marca Alguma coisa Qualquer coisa A gente dá um jeito nisso Tá melhor agora? Um pouco Mas se fosse meu túmulo de verdade O que tu escreveria? É... Aqui já é Johnny Silverhand Roqueiro implacável Lenda de Night City Maluco, revoltado e terrorista O cara que salvou a minha vida Lenda de Night City Você deu esperança Agora você tá de frescura O que que deu em você? Você deu esperança Para a garotada A de que os corpos não podem comprar tudo Eu lembro do que eu pensava no palco Que mesmo que morressem pelos ideais Valeria a pena Mas quando olho pra você Olha eu não vou mentir Eu sei que eu fiz muita cagada na vida Eu decepcionei Eu usei todas as pessoas que confiaram em mim Fui um desgraçado, egoísta e teimoso Mas consegui fazer uma coisa Não foder a porra da relação que a gente criou Foi uma longa estrada mas acho que conseguimos Não, você fode... você fodeu com a porra toda Johnny Não precisa confiar a sua alma a mim Foi uma longa estrada vai Foi uma longa estrada cheia de obstáculos mas deu certo Quem eu considerava amigo Mal aguentava ficar no mesmo cômodo comigo Tu me aguenta mais do que qualquer um nessa porra 24 horas Mesmo assim Tu não parece me odiar pra caralho Você era bem escuto no começo Uma pena a gente não ter conversado assim antes Tu foi um pau no cu no começo Você meio que mereceu né? Lembra quando tu acordou no Victor sem saber nada de mim? Tô vendo coisa, tô com medo E de tu chorando pra Mister sobre como tu não queria morrer Eu lembro de tu chorando pra fumar no meio da noite Reclamando de... não ter como me matar Nunca achei que chegaríamos tão longe Quando você falou que decepcionava seus amigos ou ainda sente como se não conseguisse respirar? Ainda acha que não dá pra respirar? Não Não tô falando que tá ótimo Mas tá diferente Às vezes quando eu acordo Parece que eu voltei lá atrás Como assim lá atrás? Pô... como se o corpo fosse meu Como se eu estivesse livre E por alguns segundos parece que eu perdi alguma coisa importante Importante pra mim Depois eu percebo que tu tá aqui Sempre esteve E a onda de alívio idiota toma conta de mim Quando tu disse que decepciona teus amigos Tava falando da Rogue? Da Rogue? Da Out? Carrie? Oi, Santiago Ainda dá tempo Pelo menos com a Rogue Não dá pra fingir que nada mudou em 50 anos Não dá pra simplesmente eu aparecer na vida dela Ué, você já fez isso? O lance do Smasher mexeu com ela O lance do Smasher mexeu com ela Não dá pra ficar por isso Pode até ser Ela tava meio estranha Tu precisa falar com ela Então, eu tinha prometido que ia levar ela no cinema Há muito, muito tempo Boa ideia Pode ligar pra ela Perguntar se ela tá de bobeira hoje à noite Só que você vai ter que me dar o controle De novo Tá Vou ligar pra ela Beleza Vamos dar o Delta Não tem mais nada pra ver Valeu a pena se abrir então? Com certeza Valeu ver De todas as cabeças que eu poderia estar Porra, que bom que foi na tua Bom, senhores, tem ainda mais coisa pra desenvolver, obviamente Mas essa é a missão Chippin-Lin Que libera as paradinhas do Johnny Então o óculos, a jaqueta e a arma Pra quem quiser dar uma olhadinha nas estatísticas A arma dele tem 285 de DPS De 115 a 141 de dano Ela já vem com 4 slots de modificações O que também é bem interessante Pra você poder mexer nessa arma E além disso, você tem o óculos Então, que dá 35% de abadura Bônus contra inimigos com nível de ameaça alto E bônus de dano contra inimigos de nível de ameaça moderado E também dá a jaqueta do Johnny Que é estilosíssima Que tem 96.9 de armadura e redução de dano de explosivos Certo? É um set pra você que tá fazendo a campanha Jogar durante um bom tempo Né? É um equipamento da hora E desculpem, Pedro Foi meu WhatsApp Sei que muitos de vocês olharam pros WhatsApps de vocês agora Mas foi o meu E mano, é um kit da hora Pra quem tá jogando, fazendo a campanha e tal É bom sair com essas coisas Pra você conseguir avançar no game E ter um carro que você tem acesso ao seu stash e tal Além de ter um puta carro estiloso Os equipamentos são bons Dá pra levar por um tempo E a gente vai acabar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram deixa o seu like Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo É... O pessoal, tá muita gente postando como pega a parada Mas eu queria mostrar a missão pra vocês Eu acho que era uma ideia até mais legal E, enfim, é isso aí Tamo junto Vídeo foi longo Os vídeos tão mais curtinhos do Cyberpunk Mas esse foi mais longo Mas depois a gente volta com os vídeos mais pontuais Muito obrigado a todo mundo que enviou essa dica por e-mail e Instagram Tem umas 40 pessoas que mandaram Então... Não vou agradecer individualmente Mas muito obrigado a todo mundo que mandou Podem continuar me mandando o conteúdo que vocês descobrirem Nas minhas redes sociais Aí nos comentários Que eu tô sempre de olho Fechou? É isso, tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau! Tchau!